Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos resolver dois exercícios envolvendo equações trigonométricas. Mas antes, os recados. Vai deixando aí logo o seu curtir. Antes que você assista o videoaula inteiro, esqueça de fazer isso. E se você não estiver inscrito no canal, inscreve-se. Ajuda esse canal a crescer para que ele possa chegar a mais alunos e ajudar na formação de mais pessoas. Além disso, não esquece, você pode ajudar quem lhe ajuda. Acesse www.aricimequino.org.ajude Qualquer contribuição que você fizer vai ser bem-vinda e vai me ajudar a manter esse canal com conteúdos livres e gratuitos. Vamos lá para a videoaula. Vejamos, então, aqui nessa videoaula, esse primeiro exercício. Determine a solução das equações. E temos lá o primeiro item. Cosseno ao quadrado de x é igual a raiz de 3 sobre 2 mais seno ao quadrado de x. E o segundo item, seno de x mais cosseno de x é igual a raiz de 2. Você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que pausar a videoaula, tentar você fazer sozinho, para depois a gente poder comparar a sua resolução com a minha. Pausou? Tentou fazer? Então, vamos lá. Primeiro item, o item A. Vamos arrumar isso daqui. A gente tem que colocar de tal maneira que fique apenas uma relação trigonométrica de um lado, do outro lado só outra relação trigonométrica ou só um número, para daí a gente poder resolver. Para fazer isso aqui, vamos pegar esse seno ao quadrado, jogar para esse lado. Então, vai ficar assim. Cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Bom, o que eu posso usar aqui para poder transformar essa expressão que está aqui desse lado, em uma relação trigonométrica só? Bom, nós podemos usar uma identidade trigonométrica e, nesse caso, o que a gente vai usar é a identidade que cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é a mesma coisa que cosseno de 2x. Se você não lembra dessa identidade, nós já falamos em aulas passadas, nós deduzimos como é que chega nela, é interessante você dar uma olhada. E do lado de cá, vamos só repetir, raiz de 3 sobre 2. Bom, então, nós temos cosseno de 2x é igual a raiz de 3 sobre 2. Aí vem a pergunta. Qual é o ângulo que tem como cosseno o valor raiz de 3 sobre 2? Bom, vamos fazer aquela velha tabelinha. Nós vamos ter aqui π sobre 6, que é 30 graus. Nós vamos ter π sobre 4, que é 45 graus. E nós vamos ter π sobre 3, que é 60 graus. Então, nós vamos fazer essa tabelinha. Como é que ela fica? Vamos lá. Nós já vimos também como é que faz, várias vezes. Então, aqui é seno, aqui é cosseno. Então, a gente faz assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos e raiz onde não tem 1. Então, isso aqui é a musiquinha que a gente faz para poder montar a tabelinha. E também a gente já viu como é que a gente resolve para obter essas tabelinhas também. Mas, enfim, em aulas passadas. Mas vamos lá. Olhando para a tabela, qual é o ângulo que tem cosseno raiz de 3 sobre 2? Nós temos aqui o π sobre 6. Vamos fazer um círculo trigonométrico para a gente entender o seguinte. Vamos fazer aqui um círculo. Opa, ficou no lugar errado. Aqui. É, vou fazer aqui mesmo. Não, vai ficar feio porque está pegando ali o texto. Vamos botar aqui, então. Vamos lá. Volta. Aqui. Aí, mais ou menos. Bom, olha só. Então, vamos fazer aqui o nosso círculo trigonométrico. Então, vamos lá. O cosseno a gente sabe que fica no eixo x, né? Então, veja bem. O ângulo de π sobre 6, né? Isso que deu aqui o cosseno raiz de 3 sobre 2. Então, digamos que seja isso aqui, ó. Aqui, mais ou menos, seja esse ângulo aqui. É o π sobre 6. Então, ficou pequenininho aqui, mas vocês entendem, né? Ó. π sobre 6. Então, aqui nós temos um valor que é o valor do cosseno, certo? Outro ângulo que também vai ter esse mesmo cosseno, ele vai estar aqui, ó, no quarto quadrante, né? O primeiro quadrante seria π sobre 6. No quarto quadrante, se eu olhar aqui no sentido anti-horário, é o π sobre 6. Se eu olhar agora no sentido horário, é o menos π sobre 6, tá? Então, como é que fica aqui, olha só. Nós vamos ter, né, duas possibilidades. Nós podemos ter esse ângulo 2x como sendo o quê? Como sendo o ângulo π sobre 6, mais as voltas que eu der aqui em torno desse ponto. Então, 2kπ. Ou a gente pode ter 2x como sendo, qual é o ângulo? O ângulo que é menos π sobre 6, mais as voltas todas que eu der ali em torno desse ponto, tá? Então, vamos lá. Nessa primeira opção aqui, nós vamos ter o quê? x igual a... Eu tenho que dividir todos esses dois termos por 2. Quando eu dividir esse primeiro termo por 2, vai ficar π sobre 6 dividido por 2. Esse 2 vai modificar por esse 6, vai ficar π sobre 12. Quando eu pegar 2kπ dividido por 2, vai dar só kπ. Ok. Ou nós podemos ter, de novo, pegar x... Desculpa, vou pegar 2 e vou dividir esses dois termos. Então, quando eu dividir menos π sobre 6 por 2, esse 2 vai modificar pelo 6. Então, vai ficar menos π sobre 12. E esse 2, quando eu dividir aqui, vai simplificar, vai ficar só kπ. Então, qual é a resposta? Nós podemos ter x como sendo π sobre 12 mais kπ. Ou podemos ter x igual a menos π sobre 12 mais kπ. Belezinha? Então, essa é a resposta do primeiro item. E aí, você acertou? Você errou? Deixei na seção de comentários. Vou apagar isso aqui, né? Para poder fazer o próximo item. E qualquer coisa, você pausa a videoaula e volta para poder ver como é que foi feito. Tá certo? Pronto. Apaguei aqui, né? Vamos ver o item B. Então, vamos lá. Olha só. Item B. Bom, para resolver esse exercício, nós vamos ter que deixar aqui de um lado só uma relação trigonométrica e do outro tem que deixar só um número ou a mesma relação trigonométrica que tiver do primeiro membro aqui. Bom, e para resolver aqui, a gente vai usar uma estratégia que é o seguinte. Vamos elevar ambos os lados dessa equação ao quadrado, tá? Para fazer aparecer aqui algumas identidades trigonométricas. Bom, então, elevando ao quadrado aqui. O que vai acontecer? Aqui vai ficar seno ao quadrado de x mais duas vezes o seno de x, o cosseno de x, mais o cosseno ao quadrado de x. Isso é igual a quanto? Raio de 2 elevado ao quadrado vai dar só 2. Bom, aqui, olha só. Se você pega esse seno ao quadrado de x e junta com esse mais, esse cosseno ao quadrado de x, o que é que você tem aqui? O que você tem aqui, olha só, pela identidade trigonométrica fundamental é 1, tá? Então, já sei que eu posso substituir isso por 1. Então, vai ficar assim, 2 seno de x, cosseno de x, mais 1, igual a 2. Esse mais 1, vou passar para o outro lado, subtraindo, vamos ter 2 seno de x, cosseno de x, igual a 2 menos 1. Então, vai ficar assim, vai ficar 2 seno de x, cosseno de x, igual a 1. Bom, o que eu posso usar agora nesse duas vezes seno de x, cosseno de x? Ou outra identidade trigonométrica, isso aqui é seno de 2x, né? A gente já viu isso em nossas passadas, né? Então, vamos ficar com isso daqui. Então, veja, se o seno de 2x dá 1, qual é o ângulo que tem como seno o valor? Vamos fazer um círculo trigonométrico para a gente poder lembrar, certo? Olha só, vamos fazer aqui, está aqui o círculo trigonométrico. Opa, está aqui o círculo trigonométrico. Onde é que vai ser 1? O seno é 1 aqui, em cima do 90 graus, né? Lembra que o raio de um ciclométrico é 1? Então, o seno vai ser 1 aqui, né? Bom, o seno é 1 aqui e em todos os ângulos que a gente fizer aqui, girando em torno desse ponto aqui, que é o ponto π sobre 2, né? Então, o que nós podemos ter? Nós podemos ter seno de x igual a o π sobre 2 mais 2kπ, tá? E se agora a gente fizer o seguinte, passe esse 2 dividindo, vai ter x igual a... Quando eu dividir esses dois termos, né? Esse primeiro termo aqui dividido por 2 vai ficar π sobre 4. E esses dois agora dividindo, olha só, 2kπ dividido por 2 vai dar kπ, tá? Então, ficou desse jeito. Só que olha que interessante. Veja como é que tem dificuldade, às vezes, para resolver uma equação trigonométrica, né? Vamos analisar aqui, ó, onde é que estaria o π sobre 4, né? O π sobre 4 estaria aqui, ó, no primeiro quadrante, né? Na metade do primeiro quadrante, aqui seria o π sobre 4. Ok. A ideia aqui é que você pode pegar o π sobre 4 e dar meia volta, né? Porque se fosse 2kπ, seria uma volta completa. Se é kπ, é meia volta. Se você pega esse π sobre 4 e dá meia volta, por exemplo, ele iria parar aqui, ó. Então, aqui seria pegar π sobre 4 e dar meia volta, né? Bom, acontece que esse ângulo que você pegou aqui, ele teria seno e cosseno, né? De tal maneira que é o seguinte. O seno seria, ó, desculpa, né? Aqui é o cosseno. O cosseno seria negativo em relação ao cosseno de π sobre 4, que seria, então, menos rs de 2 sobre 2. E o seno seria negativo em relação ao seno de π sobre 4, que seria menos rs de 2 sobre 2. Quando você fizesse menos rs de 2 sobre 2 com menos rs de 2 sobre 2, você teria, né? Menos rs de 2, né? Você pega, ó, menos rs de 2, ou seja, a metade de menos rs de 2, né? E pega também menos rs de 2 de novo aqui, ó, pela metade. Isso aqui vai dar o quê? Vai ficar menos rs de 2 no final das contas, né? Só que o resultado é mais rs de 2, tá vendo, ó, na equação. O que acontece é que como você elevou ao quadrado a equação, você acabou fazendo com que aparecesse essa situação, que se aqui desse lado ficasse negativo, elevado ao quadrado ficasse positivo. Só que você tem que analisar a equação original. Ou seja, resumindo, você não pode pegar esse ponto daqui, ó, essa meia volta que acontece, e acrescentar isso nas suas contas. Então, você não pode pegar como solução x igual a π sobre 4 mais kπ. O que você tem que pegar como solução é π sobre 4 mais 2kπ. Você vai considerar apenas o π sobre 4 e todas as voltas que você puder aqui dar, né? No sentido horário ou anti-horário, em torno do π sobre 4, beleza? Então, essa é que fica a resposta. Viu só a dificuldade que é você resolver uma equação trigonométrica? Primeiro que envolve essa questão de você usar as identidades trigonométricas, né? Os alunos se perdem nisso. E segundo, você tem que ficar esperto no que você fez, porque às vezes a solução que você encontrou, você tem que analisar qual parte que entra e qual parte que não entra, né? Aqui no caso, dando essa meia volta, como eu expliquei, não daria, né? Teria que dar uma volta completa de qualquer jeito, belezinha? Então, fica aqui esse exercício, vamos para o próximo. Vejamos agora esse exercício, mas antes, deixa eu te perguntar. Eu já mereço o seu curtir? Se eu mereço, deixa aí o seu curtir nessa videoaula. E se você acha que eu mereço que você inscreva-se no canal, inscreve-se. Eu acho que as minhas videoaulas vão poder te ajudar durante todo o seu curso de graduação, tá certo? Então, vamos lá. Determine no intervalo de zero a π a soma das soluções da equação. Cosseno de 3x mais cosseno de 2x igual a zero. Você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que pausar a videoaula, tentar fazer para depois a gente comparar a sua resolução com a minha. Pausou? Tentou fazer? Então, vamos lá. Para resolver essa equação, veja que a gente precisa deixar aqui desse lado apenas um cosseno, né? E do outro lado tinha que ter apenas um número, ou então alguma outra coisa que tivesse só o cosseno. Mas só que aqui no caso, se eu tentar passar para o outro lado um cosseno desse, não vai dar certo para poder comparar os ângulos, né? Porque vai ficar cosseno de um lado, mas do outro vai ter menos o cosseno, né? Aqui o que a gente vai precisar fazer é usar uma identidade trigonométrica, que é transformar a soma em produto. Que é o seguinte, se eu tenho o cosseno de a mais o cosseno de b, nós já vimos em aulas passadas que isso é duas vezes o cosseno de a mais b dividido por 2, vezes o cosseno de a menos b dividido por 2. Então, esse cosseno de 3x mais esse cosseno de 2x, que está aqui no primeiro membro, eu vou transformar no seguinte, vai ficar duas vezes o cosseno de 3x mais 2x, dividido por 2, vezes o cosseno de 3x menos 2x, dividido por 2, tá? Isso aqui vai dar igual a zero. Bom, então, esse 2 que está multiplicando isso aqui tudo, eu posso passar dividindo, e como é zero desse lado, né? Vai ficar zero dividido por 2, que vai dar zero, né? Então, vai sobrar só desse lado o seguinte, ó, cosseno de 5x sobre 2, multiplicado pelo cosseno de x sobre 2, né? É só fazer as continhas, ó, 3x com 2x dá 5x, e está dividido por 2. 3x menos 2x dá x, e está dividido por 2 aqui. Bom, isso vai ser igual a zero, né? Lembrando que o 2 que estava aqui multiplicando, passou dividindo, né? Vai ficar zero sobre 2, que dá zero. Temos, então, aqui, né, um produto de números dando zero, porque lembra que o cosseno de um ângulo, o resultado é um número. Se eu pego, então, dois números reais e multiplico e dá zero, é porque um deles tem que ser zero. Ou seja, eu tenho que ter cosseno de 5x sobre 2 igual a zero, ou eu tenho que ter o cosseno de x sobre 2 igual a zero. Ok, fizemos isso aqui, né? Mas onde que o ângulo tem um cosseno igual a zero? Bom, vamos aqui desenhar um círculo trigonométrico para a gente poder fazer essa análise, né? Então, está aqui, imagina que aqui é o círculo trigonométrico. Então, qual o ângulo que tem como cosseno valor zero? Lembrando que o cosseno fica no eixo x para que seja zero, ele tem que estar em cima do eixo y, né? Então, vai ser nesse ângulo aqui, que é π sobre 2, o cosseno é zero, e nesse ângulo aqui, que é o 3π sobre 2. Nesses ângulos, o valor do cosseno é zero. Então, veja, né, nós podemos ter o seguinte, nós podemos ter 5x sobre 2 igual a π sobre 2, nós podemos ter o nosso 5x sobre 2 igual a 3π sobre 2, nós podemos ter o x sobre 2 igual a π sobre 2, e nós podemos ter o x sobre 2 igual a 3π sobre 2. Bom, vamos lá, olha só. Analisando essas possibilidades, né? Nesse primeiro, bom, se eu simplificar esse 2 com esse 2, né? Nos denominadores, vai ficar 5x igual a π. Se eu tenho 5x igual a π, é porque x é π sobre 5, né? Eu passo o 5 dividindo. Agora aqui, simplifico 2 com 2, né? Nos denominadores, vai ficar 5x igual a 3π, então, eu posso botar x igual a... Esse 5 vai passar dividindo, vai ficar 3π dividido por 5. Beleza. Agora aqui, se os denominadores eu simplifico, né? Sobra só o x igual a π, para essa outra possibilidade aqui. E o último, se eu simplifico os denominadores aqui, sobra x igual a 3π, né? Agora veja, qual é o intervalo que ele está pedindo? Olha que informação. Que no intervalo de 0 a π. Então, se ele é no intervalo de 0 a π, esse cara que tem que descartar, que já passou do intervalo de 0 até π. Ele só vai até chegar aqui, né? Que é no π, né? Então, π sobre 5 é o número que está no intervalo de 0 a π, tá? 3π sobre 5 está no intervalo de 0 a π? Vamos pensar, ó. π, quanto é? π, né? 180. Então, se eu fizer 180, né? E dividir por 5, quanto é que vai dar isso? Eu tenho que ver quanto é que dá isso aqui em graus para ver se quando eu multiplicar por 3, o resultado está no intervalo de 0 a π, né? Vamos conferir. 180 por 5 vai dar o seguinte. Vai ser 18. 18 por 5 dá o quê? Dá 3. 3 vezes 5, 15. E 15 para 18 dá 3. Desce o 0. 30 por 5 dá 6. Então, deu 36, certo? 36 graus. Se eu pego e multiplico 36 graus por 3, quanto é que dá, né? Vai dar 3 vezes 6, 18 a 1. 3 vezes 3, 9 com 1, 10, né? 3 vezes 6, 18 a 1. 3 vezes 3, 9 com 1, 10. Deu 108 graus. Ou seja, se eu pego esse π e substituco por 180 graus, o resultado aqui daria 108 graus. 108 graus é o que está entre 0 e 180 graus. Então, esse cara também está incluso, né? E o π sobre 5, claro, também está incluso, porque ele é 36 graus. Então, eu só tenho que considerar essas 3 possibilidades aqui, esses 3 valores que são as soluções da equação no intervalo de 0 a π. Só que ele pede o quê? Ele pede a soma das soluções. Então, vou chamar essa soma aqui de, sei lá, vou chamar de Szinho aqui, vai ser igual ao quê, né? Vai ser eu pegar π sobre 5 somado com 3π sobre 5 somado com π. Então, fazendo o MMC, né? Isso aqui dá 5, porque aqui é como se fosse π sobre 1, né? Então, 5 dividido por 5 dá 1. E 1 vezes π, π. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 3π, 3π. E 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes π dá 5π. Então, quanto é que deu a nossa soma? Nossa soma vai dar 4π, 9π. Então, 9π sobre 5. Isso daqui é a soma das soluções dessa equação, no intervalo 0π. Belezinha? Então, veja como quando a questão começa, o aluno tem que trabalhar com várias identidades trigonométricas, né? Ele tem que sair trabalhando com elas. E, além disso, ele tem que fazer essas análises aqui utilizando o ciclo trigonométrico. E é isso que o aluno acaba errando, né? Porque são muitos detalhes para poder observar. Mas não tem jeito. O negócio é treinar para poder ficar cada vez melhor nisso aqui, tá certo? Se você acertou o exercício, ótimo. Você está aí no caminho certo. Se você errou, vamos aí para frente. Vamos estudando mais para poder melhorar, tá certo? E então, o que você achou da videoaula? Ficou alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Coloca na sessão de comentários. Não esquece também de resolver esse exercício aqui, ó. Que eu estou colocando para você poder treinar. E a gente pode conversar sobre ele também na sessão de comentários. Não esquece de deixar o seu curtir. Inscreva-se no canal. E se você quiser assistir outras videoaulas do curso, está aparecendo na nossa tela, tá certo? Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau. Tchau.